Olha, eu não sei se você é capaz de escutar o canto dos pássaros ao redor aqui da igreja. Eles estão sempre por aqui, por essas árvores. Eu pergunto a você, quem os alimenta? Quem ensinou esses pássaros cantarem como eles cantam? A resposta está na Bíblia Sagrada. Agora, Jesus disse, as aves do céu não semeiam, não ceifam, mas meu Pai do céu as alimenta. Se Deus cuida das aves do céu, muito mais você que entregou a sua vida a Ele. Deus tem cuidado da sua família. Se a sua vida realmente está nas mãos de Deus, você não tem de se preocupar com absolutamente nada. Quando Davi estava vivendo um momento difícil da sua vida, a exemplo do mundo atualmente, ele citou no Salmo 27. Ele disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando os meus inimigos se levantam contra mim, eles é que caem. Os nossos inimigos não são pessoas, são problemas. E todos os seus problemas, eles vão cair por terra, porque em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores.